No Facebook e no Youtube, não é isso? Netamente do Bar do Bode, meu parceiro de Belkin Abrijou, acabou, quis esconder esse falso amor Confiei, me entreguei, o coração logo se machucou Norte do meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, obrigado Esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você, obrigado Esse amor falso Lá 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 Júlia Santos, Bar do Bode, geral Patrícia Abrijou, acabou, quis esconder esse falso amor Confiei, me entreguei, o coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, sendo falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, sendo falso Valeu! Valeu Juninho Play, né? Juninho Play, Juninho Sanzo Aqui se apresentando aqui no restaurante E os internautas aí que estão nos acompanhando Através do nosso canal no Youtube Da nossa página do Facebook Alguém que quiser contratar o Juninho Play Como vocês acabaram de ouvir, de assistir E Juninho, além desse repertório Você canta, o que você canta? Canta tudo, né? É um pouquinho de tudo a gente desenrola Desenrola, né? Valeu, então vamos pra saideira aí Pra os amigos do nosso canal no Youtube Da nossa página do Facebook Essa aqui é o que todo mundo conhece Na minha voz Chama João de Barro, né? Simbora, simbora O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz que me traz A ausência do teu olhar Traz das asas de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi E oh meu Deus, e traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Jô de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Oh meu Deus, e traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Jô de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Valeu Juninho, um abraço Valeu moleque, tamo junto Valeu gente